A entrevista com o técnico Ramon Menezes do Vitória, Fábio Almeida da Rádio Excel. Por que você tirou o Lucas Arcângel, que vinha em uma boa sequência para colocar Ronaldo? Bom, primeiro que o Ronaldo vinha de uma trajetória muito boa. Eu conheço muita coisa do Ronaldo aqui dentro do clube. Eu conheço sempre a trajetória do Ronaldo. É um jogador muito importante, um jogador que nos dá uma segurança, que nos dá uma experiência. Fala muito durante os treinos, fala muito durante os jogos. Eu naquele momento, quando eu cheguei, ele estava no processo de... Finalizando o processo que ele estava machucado. Então, o Lucas jogou, eu dei a continuidade para o Lucas. Naquele momento, o Ronaldo ganhou toda a sua forma física e técnica. E, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar muito. E o Tomato, da Rádio Sociedade? Oito jogos e sendo penúltimo colocado. Você acha que precisa de reforço para qualificar o time? Bom, depois de uma derrota, como foi hoje, o time jogando bem. O time bem organizado no setor defensivo. Acho que a gente não criou muito na parte ofensiva. Mas nós tivemos, talvez, as melhores chances no segundo tempo. Tomamos um gol. Acho que está todo mundo aqui chateado, todo mundo com a cabeça quente. Todo mundo quer ganhar. O grupo está reagindo. Eu estou muito confiante na reação. Então, vamos esfriar a cabeça. Isso aí, nós vamos conversar. Isso é uma coisa interna dentro do clube, que eu venho conhecendo aqui com o Paulo, com o Alex. Isso é uma situação interna. Oswaldo Barreto Júnior, Rádio Andair FM e Sate Rezena Rede. Você tem insistido no 3-5-2 fora de casa e o time não consegue corresponder. Por que ainda acreditar nesse esquema? Bom, eu acho que o time corresponde sim. Ele correspondeu sim. Se você pegar lá contra o Inter, nós saímos daquele resultado positivo. Nós jogamos diante do Remo. Jogamos agora esses dois últimos jogos fora contra o Curitiba. E esse jogo aqui contra o Curitiba. Nós fizemos um grande jogo, embora não saímos de lá com um resultado positivo. Agora, independente de ser três zagueiros ou dois zagueiros, uma trinca no meio, eu acho que o importante é o entendimento. Acho que todo mundo entra em campo sabendo o que vai fazer. Agora, a gente está muito chateado com a derrota. Independente do esquema, a gente tem que estar preparado. e agora nós temos aí um jogo decisivo contra o Goiás para a gente voltar a vencer dentro de casa. Glauber Guerra, Salvador FM, site Bahia Notícias. Como você avalia essa derrota? Perder, pode ter certeza que todo mundo está muito chateado aqui. O torcedor do Vitória, com todo direito, está muito chateado. Nós estamos aí a três jogos sem vencer. Nós ficamos a quatro sem perder. Agora, três jogos sem vencer. Temos aí uma grande oportunidade em casa de voltar a pontuar dentro da competição. Esse é o nosso objetivo. Anderson Matos, da Itapuã FM, para finalizar essa entrevista. Qual a sua avaliação em relação à estreia de Ronan? Bom, eu gostei de personalidade para jogar. Gostei de uma movimentação boa para o lado esquerdo. Sempre ali dando um apoio para o Pedrinho, para a passagem do Pedrinho. Fez uma boa recomposição. Conseguiu também pressionar, conseguiu nos ajudar. Enquanto teve fôlego, teve uma grande oportunidade para fazer o gol. Mas, enfim, vai crescer juntamente com todo o grupo.